Mais um vídeo do que não sei! Tudo bem com vocês? Doente de amor, por correr remédio na vida noturna Parece uma música de corno, música de corno Oxe, tu tem medo de ser corno, né? Mendo nós não temos medo, mas também não tem essas vontades todas que o pessoal tem É porque chifre também é igual ao diabete, né? É verdade, tem gente que morre sem saber que tem E outras pessoas que passam a vida inteira controlando É verdade E as vezes o chifre está estando na nossa cara As vezes está As vezes está E as vezes a pessoa sabe quem está E tudo se liga Tu não tem medo de alguma coisa? Não Mas tem pessoas também que são mentirosas e só quer acabar com o teu relacionamento É, tem um sofoqueiro mal intencionado aí Que tem inveja do relacionamento dos outros, isso é verdade Porque as vezes você pergunta se sabe alguma coisa e a pessoa fica mentindo Quer saber se é verdade? Pergunta da criança Que a criança saiba sua bela conta Que a criança é pura A criança não mente Ela é inocente Filhinha, olha aqui pro papai Pronto chefe, terminei aqui já Já acerto contigo isso Filhinha, olha aqui Cadê o papai? Cadê o papai? Se eu fosse tu não perguntava muito não Porque a criança as vezes ela é de doida Falam umas coisas Cadê o papai? Papai lá Papai encanador Não, 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 papai é aqui Papai é aqui Adalberto sabe de alguma coisa Papai é ele, você é boi Não, papai é aqui Bicha veio fofoqueiro, viu? Filha Não O cara Assim, papai não te ensinou essas coisas O problema do chifre não é nem o chifre assim, sabe? Nossa, tomei o chifre Não é, não é O problema é como tu vai sofrer depois, não é verdade? O problema é o pós É porque do chifre é só a ladeira baixa Começa a safogar no álcool, na cachaça Não que isso seja uma coisa ruim Pra mim eu acho que é ruim É, mas por exemplo, pra nossa mãe isso ia ser maravilhoso A mãe torce pra tomar um chifre Sonho da mãe é secona Só pra ela usar isso como desculpa pra beber Porque a desculpa de hoje dela é o que? Só porque ela quer A desculpa já tá ficando chata já Já tá cansando Ela tá procurando outras desculpas Ela gosta demais de ficar escutando lambaçada Eu tô gostando de uma prostituta E beber a cervejinha dela E ai de quem se meter com a cervejinha dela, mano Deixa que a cervejinha da nossa mãe é poucas ideias, certo, mano? A gente se leva pras ideias, não tem essa não Meio sendo com a cervejinha da nossa mãe Tô trazendo a caminhada, certo, mano? Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, certo, mano? Fica assistindo série aí de madrugada Amanhã eu vou lá cobrar a Claudia, cobrar as vizinhas tudinho Pra mim receber logo das revistas Não aguento mais ficar sem dinheiro Mãe, senhora só fala em beber cachaça E trabalhar pra beber cachaça Mãe, dinheiro também não traz felicidade, não Tá, mas na quantidade que eu ganho também não tem como traçar felicidade, não Meu Deus do céu Boa noite, chope É meu Obrigado, viu moço Obrigado Olha aí, não traz felicidade, não Mas traz chope, que é quase a mesma coisa Mãe, tem uma mosca aí, ó A mosca do chope aí Mil desculpas Meu Deus Deixa eu trocar pra senhora É, troca pra ela Não, deixa que eu resolvo Deixa que eu resolvo Não se preocupa, não Mãe, deixa ele trocar, mãe Cospe Mãe, solta a mosca Mãe, solta a mosca Cospe, moça Nem bebeu nada ela, mãe Ela só caiu sem querer, hein Cospe Vai beber nas custas do satanás Nas minhas mesmo não vai, não Mamãe gosta tanto de beber Que ela trabalha pra poder beber Lembra que ela vendia frango? Agora ela tá vendendo produtos da Natura Na verdade ela sempre vendeu Às vezes quando ela dá umas pausas Aí quando quer beber Falta o dinheiro pra beber cachaça Ela volta a vender de novo E assim, vai vendendo Vai ganhando dinheirinho Vai ativando o Modo Geninho Se você não sabe o que é o Modo Geninho Vou te explicar Não vou te explicar não Vai lá no Instagram da nossa mãe que vai saber Tá tudo bem É porque se a pessoa não sabe Ela não segue nosso Instagram Aqui no Instagram a gente fala do Modo Geninho Inclusive segue meu Instagram é ArrobaWatsonAlves E ArrobaWiddle Chega um milhão de seguidores Com um milhão e cem mil seguidores no Instagram É porque Não tem mais assim um motivo Uma motivação Não Um porquê É o que isso Vou fazer a barba também né Parece que eu tô beijando um palco espinho Me beijam daqui a que eu Faço a barba pra tu Não sei se eu tô beijando tu Ou beijando o Bombril Então voltando ao assunto a mãe gosta muito De vender os produtinhos dela Pra ela comprar a cerveja E eu gosto muito que ela venda os produtinhos dela Porque ela recebe os produtos da Natura Pra passar pros clientes Aí ela fica um tempo lá em casa Porque demora pra entregar pros clientes É porque antes dela entregar Os produtos ficam lá A gente vai lá pega da caixa e usa Não vai contar pra ela que a gente faz isso É O segredo nosso Mas de vez em quando tá lá o antitranspirante Eu tô na pressa e não achei o meu A pessoa que comprou lá não vai sentir Não vai saber que eu usei Talvez até assim que a gente usa tanto né Que as pessoas as vezes recebem e falam Oxi tá vazio isso aqui Mas vai provar? Não tem prova? Mais uma vez ela pegou a gente usando o antitranspirante Que tava na caixa da Natura Ô Senhor Tava na caixa ainda e a gente pegou pra usar Ela pegou no flagra 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 Fala baixo Que é os produtos da Natura dela E se ela não pode nem saber que a gente pegou Aí ela não vai perceber não Mas a qualquer momento ela chega e passa mais rápido Tá mexendo na minha caixa da Natura Por que não imagina? Eita Eu tô ajudando a senhora a vender A vender Sentiu a fragrância? Muito cheiroso Cheiroso né Vai levar? Vai levar? Vou levar Vai levar uma pena fila da... Ainda bem que ela vende produto da revista Que ela não é muito paciente Não gosta muito de lidar com as pessoas Aí a revista é mais fácil entendeu Ela entrega a revista pra pessoa A pessoa vai pra casa e escolhe Assina lá o que ela quer Entraia pra mãe A mãe nem fica conversando com a pessoa Isso é muito boa pra mãe Agora se a mãe fosse vendedora de loja Aí não Ela não tem paciência com ela Não ia prestar Ela ia ser presa Matar alguém Deus que me defenderá Pois não Olá Tudo bem? Eu tô procurando uma sandália mais básica Assim Eu queria mesmo uma rasteirinha Uma rasteira? É Uma rasteirinha Não mulher que vende é sapato Me dê uma rasteirinha Aqui mesmo? É Aqui É Tá tudo bem? Patiência Foi tu que pediu né? Tu pediu eu dei Ai mulher Tá doida mulher Ai mulher Ai eu tenho artrite Mas se quiser sapato, saltoato, qualquer outra coisa eu tô vendendo agora Tem que falar com aquele dali? Então é que eu tô vendendo sapato né? Ou esse que ele tem a ver? Ah é porque ele tá manco Ai mulher doida Esse aí foi o Willick que falou pra... É culpa é sempre minha né? Eu não macho uma piada sem graça dessa Esse negócio de paciência é complicado Porque eu entendo minha mãe Às vezes em mim também falta paciência E a mãe não tem muita paciência Mas ela gosta de testar nossa paciência A mãe de vocês já chamou vocês uma vez de longe Vocês tiveram que caminhar, fazer todo um percurso Chegou perto dela Ela dá pra pegar o controle que tava ali perto dela Não mãe isso é de vantagem boa Porque ela ainda pelo menos deu uma missão pra tu entendeu? Chegou e tu teve uma missão E quando ela deixou a casa? Ah é verdade Mais um antes! Senhora! Fala mãe! Mãe! Mãe me chamou? Mãe! O que é mãe? Você me chamou? Onde que foi? Eu já achei já Cara, eu sou um merda, menino! A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior A mãe também não tem paciência muito pra mentira Ah, pra mentira Se ela ver você mentira Ela vai dando corda pra tua mentira Dando corda Eu não sei onde ela consegue corda pra dar bem Mas ela vai dando corda Dando corda pra mentira Pra ver até onde você vai com a sua mentira Pra ver a sua cara de pau Ela deixa você subir lá em cima Subir lá em cima tem que subir lá em cima Não, porque subir pra baixo lá é meio fio E quando você está lá no alto Ela faz você cair Esteja na frente de quem você estiver Ela gosta de ficar assistindo Dá essa mão aqui Para! Eu vou ler sua mão Tu sabe ler a mão Sem ler a mão Pela mão da pessoa eu sei o humor dela Eu sei como que ela tá Deu pra mentir agora ou não mais rápido? Não, tô falando sério mesmo Pela mão da pessoa eu leio assim Eu vejo os traços Mas de certo agora ela tá lendo mão É cigano Quer que eu leia essa da senhora? Veio aqui Me dá aí a mão da senhora então E aí como é que ela tá? Ah é o humor do satanás Menino é um dom Então isso foi mais um vídeo do que não dizer Se você gostou deixa o seu gostei Por favor deixa o seu gostei O gostei ajuda muito a gente Não sai sem deixar o gostei não Pelo amor de Deus Muito obrigado a assistir do vídeo até aqui Comenta aqui embaixo Não sei o que eu vou comentar Se a sua mãe vende alguma coisa Vende natura Professor, já usou algumas coisas Que era da sua mãe vende? Precisa ser da natura Às vezes da avó, às vezes da chiquitina As mães gostam de vender essas coisas Segue a gente no Instagram E até quarta-feira que vem Até quarta-feira, um beijo Beijo, tchau Hoje eu não tô a fim não Hoje eu... Ah depois que eu... Depois que eu fui Daí eu não vou Aí deixando sozinho Eu tô na preguiça mais Vou ter que editar o vídeo ainda Depois que eu já tava aqui Esse no ar aqui Eu já não vou não Eu vou ficar te devendo Tu é assim comigo Bora filho Posso beber minhas coisas em paz? Gravar tem uma encena Tem uma encena pra gravar Eu posso te mexer no cachorro agora? O muro tá andando em cima do gato Tudo certo? Eu sou o tomar e me respeito Deixa eu fazer minhas coisas aqui em paz Inclusive Tu tava precisando mesmo viu Que da prazer não é tu Tava em cima Pega, 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 pega Engula Passa o limão Vou pegar um de água pra você Tá parecendo ele não Tá É o peitinho dele tá parecendo Bem aqui ó Vem aqui no peitinho Ai que água Foi mãe que foi, tu chamou? Caralho Bateu na tatuagem Desculpa mãe Vai toque, dá na cara dele vai Mãe desculpa mãe Vai toque, dá na cara dele Ixi que vontade desse um na tua boca Mãe a história tá muito estranha Tem que chegar pegando as pessoas assim Quem não sabe chegar aqui foi mãe Tu chega assim na manhã Batendo nas pessoas Eu chego assim Que é mãe? Só tá dando ajuda Três que me não tem Não soltou de screen não E aqui pra tu Me fizesse sofrer Agora vai tomar pitu Chorando e implorando Como eu chorei por tua tua tua